Em um ano, o planeta recebe 10 mil vezes mais energia do Sol do que somos capazes de consumir. Existem várias maneiras de aproveitar a energia do Sol. Uma delas é a heliotermia, que concentra os raios solares diretos para produzir calor e transformá-lo em eletricidade, uma forma limpa e eficiente de gerar energia. Hoje, existem quatro tipos de tecnologia heliotérmica para concentrar os raios solares. Assim como as lendas sobre o Sol atravessaram a história da humanidade, alguns mitos orbitam em torno da heliotermia. Algumas pessoas acreditam que a construção de usinas heliotérmicas prejudica os animais e as plantas que vivem no local. Apesar do impacto causado por toda a construção, a verdade é que as sombras dos espelhos e a água utilizada para limpá-los geram um microclima mais ameno, o que favorece os animais e possibilita o surgimento de plantas no local. Os benefícios ecológicos de uma usina heliotérmica são maiores que os impactos ambientais. A interferência no terreno é pequena e na fase do planejamento e instalação das usinas, estudos ambientais feitos por biólogos ajudam a encontrar soluções para preservar as espécies locais. Alguns dizem que usinas heliotérmicas roubam o espaço da agricultura. Mito Apesar de ocuparem terrenos extensos, as usinas heliotérmicas são construídas em regiões semiáridas ou improdutivas, geralmente descartadas pelo setor agrícola. E muitas vezes elas até melhoram a fertilidade da terra com a sombra das estruturas. Em muitas aplicações heliotérmicas, nenhum pedaço de terra é ocupado. Fábricas de bens de consumo podem economizar energia quando instalam uma pequena usina no teto para aproveitar o calor concentrado em processos industriais ou para refrigerar o ar. Existe a crença de que o fluido usado nas usinas, quando vaza, contamina o solo. Mito A verdade é que o risco de vazamento e poluição existe em usinas de calhas parabólicas, que usam óleo térmico. No entanto, esse óleo não é venenoso e qualquer contaminação pode ser controlada. Além disso, existem outras tecnologias à base de sais fundidos ou vapor de água, que não poluem o ambiente. Para algumas pessoas, o reflexo produzido pelo receptor das torres solares ofusca pilotos de avião. Mito A verdade é que as torres centrais brilham como um segundo sol. Mas os aviões voam em alturas onde esse risco não existe. E as usinas nunca são construídas perto de aeroportos, onde os aviões voam baixo. Pilotos militares, treinados para voar mais perto do solo, devem ser informados da presença de usinas para evitar o contato visual. Muita gente acha que usinas heliotérmicas são armadilhas para pássaros. Mito A verdade é que apenas a torre central representa um perigo para esses animais. Entretanto, algumas técnicas testadas para afastar as aves têm alcançado resultados promissores, o que torna o risco das torres pequeno, se comparado ao oferecido por prédios espelhados, linhas de transmissão e gatos domésticos. Outro rumor sobre as usinas heliotérmicas é o de que elas esgotam os recursos hídricos na região. Mito É verdade que a limpeza dos espelhos requer o uso de água, mas a refrigeração do ciclo água-vapor, que gerou o mito por precisar 10 vezes a quantidade de água utilizada na limpeza, hoje é inteiramente feita com ar. E os métodos de limpeza dos espelhos estão cada vez mais eficientes. Com seis mitos esclarecidos, chegamos a uma conclusão. A heliotermia é uma das formas mais limpas e seguras de produzir eletricidade. Heliotermia. Energia abundante, confiável e renovável para um futuro mais sustentável.